Olá, somos o IBF Jovem e viemos apresentar uma iniciativa para inspirar cada um no dia a dia. Estamos voltados aos jovens empreendedores, com o objetivo de formar lideranças, com referência em disseminação de conhecimento, de maneira inovadora e substancial, contribuindo para a formação e desenvolvimento profissional, levando conteúdo de valor para os associados e priorizando o crescimento acadêmico e profissional dos seus jovens integrantes. E, nesse sentido, o IBF Faz traz a você uma websérie de histórias de pessoas que superaram crises e mudaram o cenário na busca de um sonho, com luta e perseverança. Bom, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente, com valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo os riscos, mas, ao final, recebendo as consequentes recompensas econômicas e pessoais. E nós queremos saber de você, está disposto a entrar nessa caminhada? Os resultados são incríveis. Bom, mas, antes disso, por que não vir uma já existente? Conte-nos, Sérgio Sotelino, um pouco da sua trajetória e o que tem a dizer de melhor para nós. O prazer é meu de estar abrindo essa nova iniciativa do IBF Jovem, que eu tenho muito orgulho de ter sido na minha gestão aí do IBEF, nesses quatro anos, que a gente trouxe essa iniciativa para dentro do IBF, que eu sempre encarei e acreditei que é o futuro da nossa instituição. Aliás, uma vez já me perguntaram em uma entrevista, se você tivesse definido em uma palavra, como é que você se definiria? Eu falei, sobrevivente. Porque, no fundo, é isso. A gente ter sucesso é você sobreviver aos fracassos. E a sorte, você procura ela. Você não fica sentado aqui, olhando para o governo da Penha, ali, bonita, esperando a sorte. Não existe isso. Você tem que estar ali, ela tem que sentir que você está procurando ela. Eu sempre gostei de me relacionar e sempre tive amigos mais velhos. Mas você tem que aproveitar o seu tempo para sempre estar evoluindo. Até na conversa fiada você pode evoluir. Então, assim, eu tive essa preocupação sempre de me relacionar com pessoas que eu dizia serem mais sábias, mais conhecedoras da vida do que eu. Você é um empreendedor nato, você não está nunca acomodado, nem pode estar acomodado. Se você acomodar um dia, no dia seguinte alguém já te ultrapassou. Então, essa inquietude, essa vontade de inovar, de achar caminhos novos, tem que te perseguir, que você procurar caminhos novos, não fazer mais do mesmo. Então, assim, eu acho que o empreendedor tem essas características, assim, foco, de intensidade, de inovação. O que eu colocaria é que o cara tem que ter jeito, né? As preferências, que aí as coisas andam mais. Aí a paciência, aí vem todas as derivadas dela, né? Foco, paciência, persistência. Tem que ter, tem jeito. Eu sempre fui muito crítico de mim mesmo, sempre me cobrei muito. Então, eu cobro muito o que eu cobro de mim. Eu podia ter feito isso melhor, não podia. Como é que eu vou fazer amanhã? E é assim que faremos. Procurar por trajetórias com valores, riscos e oportunidades para lembrar sempre de uma coisa, o erro, que é o caminho para descobrir o novo. Mas, e você? Venha conosco participar de reuniões e debates do IBEV. Inspire-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho